E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não, eita, nerds e não, nerds, é, tô aqui prestando atenção no trailer novo de Inumanos, trailer oficial, que só chega dia 26 de setembro, e agora, vamos pra vinheta, porque eu quero falar mais com vocês, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal, já sabe, né? Inumanos, a família real vai aparecer junto com o Dentinho nesse trailer aqui, ó, a versão oficial, porque aquela outra, né, foi um hacker que descobriu, é, invasou na internet, toda aquela história que você já conhece, agora, dia 26 de setembro, estreia na TV, e dia 1º estreia agora no IMAX, é IMAX, né, é no IMAX? IMAX, é, não é IMAX, não sei se vai chegar aqui no Brasil, queria muito que chegasse, que eu queria assistir isso no cinema, mas já que não vai chegar, vai chegar a série e a gente assiste na série, né? Agora eu já falei demais, vamos ver aqui o filme, ou melhor, o trailer, que eu fosse o filme, né, já, tá, curte aí, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo, até a próxima e tchau, tá, incrível. Tchau, tá, incrível. You're talking about betraying your brother, you're talking about treason, you're blind to his intentions, right or wrong, he's dangerous, what I'm talking about is freedom, freedom for all inhumans, are you going to use your voice to kill your only brother? Stop it! Stop it! What the...? We will not let anyone for anything stop us. Nós vamos criar nosso destino. Nada pode nos impedir de ser livre!